Ajuda, deves pedir Ajuda, deves pedir Se um problema te surgir Ajuda, deves pedir Se um livro que perdeste não te deixa sorrir Ajuda, deves pedir Se sentes que há perigo abraça-te um amigo Ajuda, deves pedir Pedir ajuda, não faz nenhum mal Pedir ajuda, não faz nenhum mal Não, não, não faz mal Ser capaz de cair nem pensar em desistir Ajuda, deves pedir E se o cordão queres apertar não há porquê chorar Ajuda, deves pedir Se te sentes doidinho sem apoio nem carinho Ou uma cobra que passou o teu bolo no furom Ajuda, deves pedir Pedir ajuda, não faz nenhum mal Pedir ajuda, não faz nenhum mal Pedir ajuda, não faz nenhum mal Não, não, não faz mal Ser colher que perdeste na viagem que fizeste Ajuda, deves Ajuda, deves Estás a teu lado com a ama em todo lado Ajuda, deves Ajuda, deves Ajuda, deves pedir Se não consegues fazer sozinho Descansa pois tens um amigo Ajuda, deves pedir Ajuda, deves Ajuda, deves Ajuda, deves pedir Ajuda, deves 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 Ajuda, deves